galera que vai chegando se inscreva no canal que não é inscrito galerinha pra participar do sorteio de 200 e se inscrever no canal e deixar like tô bugada primeiro socorro sacauro não sei nadar sacauro me salva não sei nadar eu vou morrer peguei salvei mais um eu sou forte vou levar ele pra lá olha como eu sou forte tá sendo o Leandrão sou forte parço aí é isso sacauro vou levar esse aqui onde é o médico onde é o hospital pra levar essa criatura ele levou um tiro gente onde é o hospital aqui cadê o hospital quick joga demais pera que eu vou jogar quiete daqui a pouco onde é o hospital aqui gente esse moleque foi baleado na cabeça olha o carrinho de ambulância vão levar só que não dá pra me entrar no carro olha ali o hospital vão levar foi levado um tiro na cabeça vão levar ele pra lá galera vão levar ele pra lá ele foi levado um tiro meu Deus do céu o ambulância vão me entrar aqui doutor socorre esse fila da fruta cadê o hospital vão entrando aqui isso acaba pelo amor de Deus entra é tio desce daí aí deita aí agora aí salvou tá morto e mataram mais um aqui é isso pai que luz e mimia aqui casal 2021 casal 2021 é isso pai tadinho tá com hemorroida um molequinho sofreu da hemorroida levou dois tiros no bumbum ficou com a hemorroida pra fora doutor costurou a hemorroida ah doutor levou um tiro na bunda estourou a hemorroida tá aguentado tá sanguentado obrigado levou um tiro na bunda hemorroida doutor hemorroida a bola tá lá dentro eu não vou ver não se é louco vamos curar doutor vamos curar ele é isso não vamos meter bala não sei galerinha se inscreva no canal galerinha que não é inscrito e deixa o likezão pra participar do sorteio galerinha é sorteio de 200 robux galerinha é sorteio de 200 robux galera que vai chegando se inscreva no canal galerinha que não é inscrito e deixa aquele likezão pra participar do sorteio é sorteio de 200 robux galerinha é sorteio de 200 robux boa bora que bora dale que dale vamos que vamos cuidado vamos lá galerinha vamos jogar quieto agora adicionando aqui galerinha ó e aí Cristina